A Prefeitura entregou nesta quinta um carro zero quilômetro para o Conselho Tutelar e novos equipamentos, computadores, impressora, refrigerador e bebedouro elétrico. O material vai aprimorar as condições de trabalho dos conselheiros, que zelam pelos direitos das nossas crianças e adolescentes. É assim, aos poucos e com muito trabalho, que estamos mudando a cara de Itapevi.